Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariano e estou na Academia Gaviões, na 13 de Maio. Você é de São Paulo? Vem aqui conhecer essa academia, a melhor academia para você fazer um bom treino. Atrás de mim tem dois atletas pró e FBB Pro League. Meu querido amigo, Diogo Montenegro, monstruoso. Futuro top 5 do Mr. Olímpia, estamos na torcida. 2018 já. 2018. Agora. E o jovem atleta pró, fenômeno do mês passado, deixando os gringos tudo bugado. Voltando a gravar aqui para vocês, aqui em São Paulo. Rafael Brandão, também conhecido como Hulk Branco. Olha o que ele está fazendo aqui. Branco amarelado ainda, de tinta. Eu achei que aquela tinta não ia sair mais de você. Eu também achei que não ia sair. Quantas vezes você pintou? Quatro vezes. Quatro vezes por campeonato? Três vezes por campeonato. Do segundo, no último campeonato, eu pintei mais duas vezes ainda. Cinco vezes. Porque a tinta borrou e tomou banho, pintou de novo e vai. Mano, o bagulho preguinou de uma tal forma que não saía. Fiquei, tipo, vários banhos de meia hora, quarenta minutos, tá ligado? Mas era legal se você ficasse sempre com aquela cor, né? Seria bom, né? Pessoal, treino de ombro de pró. Nós convidamos o Diogo e o Brandão para passar um treino para vocês. O treino deles. Qual é o treino de ombro de um pró? Será que tem alguma diferença com o seu treino? Será que você vai conseguir absorver algum conhecimento? Eu tenho certeza que sim. Até eu vou assistir esse treino. Mas enquanto eles treinam o ombro, eu e o Carlão, que está atrasado como sempre, vamos treinar costas. Aquele treino de costas que a gente passou no último vídeo para vocês. Beleza? Então acompanha aí, galera. É sempre nóis. Bom, rapaziada, é o seguinte. A gente vai começar aqui fazendo aquecimento para o Manguito. Ainda mais agora nessa fase pós-campeonato, o músculo todo cansado, enfim, tendo essa recuperação. Eu aqueço bastante para evitar qualquer tipo de lesão. E também não está fazendo um treino tão pesado, com muita carga agora. Porque você sabe como é pós-campeonato. Risco de lesão. Então a gente vai ver aí, fazer um treininho bem concentrado. Bastante técnica. Exatamente. Quer fazer mais um aqui? Ou... Quando você quer começar? Escolha o primeiro para dar start. Como que você divide o seu treino? Eu costumo começar com exercícios um pouco mais pesados. Por exemplo, um desenvolvimento. Pode ser com o halter, pode ser na máquina. Mas eu prefiro com o halter. E depois eu vou trabalhando as porções do ombro. A porção lateral, a porção anterior e a posterior de ombro. Então agora... Mais ou menos o treino todo de ombro. Vamos supor, você faz anterior, dois de anterior, dois de lateral, um de posterior. Mas eu passei no exercício. Fazer mais ou menos exercício. Sempre começa com o anterior? Não. Eu farei demais. Farei bastante. E vai de acordo com o que o ombro da pessoa, o atleta ali está pedindo? Até porque eu tenho uma diferença do meu... Da parte da posição superior do peito. Superior do peito com o ombro. Então eu não posso treinar muito na parte anterior. Anterior. Eu tenho três problemas. Eu sempre que... Eu sempre treino quando eu vou treinar o ombro. Quando eu estou em preparação. Eu começo fazendo supino para um lado. Mas em algum outro exercício de peito. Eu ativo bastante o peito. E solicito um pouco só do ombro para tentar tirar essa diferença. Mas isso é porque a gente tem uma diferença entre o ombro e o superior de peito. Exato. E é por isso que o treino tem que ser individual para cada pessoa. Individual para cada pessoa. E é isso aí. Então vamos lá no desenvolvimento. Vamos lá em cima. Eu acho que o que vai fazer a gente contra essa petição antes. Oito a doze. 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 Boa Vamos Vamos Bora 3 semanas Vamos Foi vontade Boa Você consegue fazer um desenvolvimento comigo Pegar aqui Pegar aqui Bora Vamos 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 Vai Vamos Vamos Isso aí Vai Bora 1, 2, 3, vamos 4, vamos 5, 6, vamos 7, 8, bora Mais, mais duas no mínimo Vamos lá Boa Para mim Isso que a gente fez Assustou bastante anterior Então para o anterior eu não faço mais nada Beleza, é isso mesmo Então vamos para a lateral A gente gosta de fazer Elevação lateral com halterne Eu gosto de fazer também Um detalhe Que eu não sei se você já faz Fazer ela parcial Bem pesada Parcial, só parcial Ela vai conseguir atingir bem Esse bico aqui Sabe a pose que você fica assim? Entendeu? Você vai fazer aqui, só até aqui Parcial, parcial, parcial Deu parcial Inteira Aí você vai trabalhar tudo Primeiro você vai trabalhar Esse bico aqui Porque não é todo mundo que só trabalha na lateral Consegue ter esse bico aqui Eu particularmente Não tenho esse bico tão fundo Se eu não fizer esse tipo de movimento Então eu acho legal a gente fazer Vamos fazer? Só parcial Depois Complete Beleza Boa 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 Vai 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 Boa Boa Bora Bora Vai 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 Mais Agora 5 4 3 Bora 2 Mais Mais 1 Isto mais Vai Vai Esqueça Não Esqueça Boa É isso O bagulho está armado Sempre está posando Olha aqui como está sautado. Meu Deus. E agora eu já estou gordinho. Se não ia parecer bem com o carro. Eu fazia lá fora quando estava para competir e o bagulho ficava foda. Galera, nós decidimos fazer aqui a elevação lateral na máquina. Como a gente já utilizou bastante peso livre lá em cima, agora a gente vai estabilizar realmente o tronco para fazer o movimento só com lealtide. Então por isso que a gente escolheu essa máquina aqui. Vamos fazer mais esse lateral, né Diogo? Isso. E depois o posterior? Fazer o posteriorzinho. Fechou. O anterior a gente já matou aqui um pouco do movimento. Você gosta de fazer trapézio junto ou não faz? Você faz trapézio com costas? Quando eu faço trapézio, eu já não trabalho muito trapézio por causa da minha categoria. Mas quando eu faço, eu faço ele um pouco mais aberto. Para continuar no ombro ainda. Na lateral do ombro. Entendi. Legal. Como a gente estava falando, cada um com o seu primo. Tchau, tchau. Um... vai... 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 a volta é sua... é só isso. Boa, vamos, a volta é sua, dois, vai, segura, segura, vamos, mais três, mais três, vamos, um, bora, dois, mais, quero mais, quero mais, quero mais, vai, vai, vamos, cinco, quatro, três, dois, um. Está no meu patinho, né, velho, está no meu patinho. Cabeça do Alien saindo lá atrás. Cabeça do Alien saindo lá atrás. Mengin, velho, está no meu pato. Do you think I'm crazy you've done all this before? I've waited for the right time to change fantasy world? Ah, ow. Taking 맞 Have got enough time to get this love. Galera A gente terminou ali O exercício pra posterior Como vocês viram a gente não colocou carga muito alta Pra poder isolar realmente a musculatura Como a gente já tá Utilizando aqui O quadrado lombar, o abdômen Pra estabilizar A gente não pode usar muita carga pra fazer esse movimento E desviar A tensão do posterior Jogar pra trapézio Pro abdômen Então a gente estabiliza ao máximo Coloca uma carga razoável Faz o movimento O máximo pra frente que conseguir Pra poder isolar o posterior Foi isso que a gente fez ali, 4 séries Agora pra finalizar a gente vai fazer Uma remada alta Aqui na barra livre Pra falar a verdade O treino já era pra ter finalizado, né Diogo É, mano Vamos seguir mais um pouquinho O bagulho tá caindo Será que deu um pano? Será? Será? Será que deu um pano? Quero ver acompanhar o body É isso aí, galera? Vocês acompanharam esse treino de ombro Treino simples Seis exercícios Mas um treino muito eficiente A prova disso É esse pump absurdo que o Diogo tá E aí, o que você achou do treino? Primeira vez treinando com o Rafa Primeira vez treinando com o bodybuilder Mãe Bom pra caralho É isso que eu falei Se eu pudesse ter alguém pra puxar o treino sempre assim Faz diferença Faz total diferença É bom você treinar com um parceiro Que tá na mesma pegada Que te motiva a ir mais Você vê? Teve exercício que você fez 10 repetições a mais Verdade Praticamente uma série a mais Que você tá levando pra casa É Que você não faria sozinho É o que você falou Você colocou dos 6 5 exercícios São 50 repetições a mais Que você faz E te leva ao extremo, né? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Vamos lá ver o que aqueles caras estão aprontando Renato e Carlão Estão treinando dorsal Esse foi o treininho De ombro aí pra vocês Jogão, meu irmão Prazer ter você aí Ter treinado comigo É Acompanhando aí Sua preparação agora Com o Mistério Olimpia 13 semanas ou duas? 13 semanas 13 semanas, né? 13 semanas A gente vai estar lá torcendo Se Deus quiser trazer um resultado muito bom aqui pra nós Pra integral, pro Brasil Representando aí o Brasil Como você já vem Representando Desde 2014, você é pro? Desde 2014 Treinei no Pro em 2015 Quando eu comecei a competir E o filho da mãe já era Pro Da hora, velho Parabéns, você merece É isso aí Parabéns pra gente, né, velho É isso aí Continuar trampando É nóis É nóis É nóis, cara É nóis Ô, eu parei isso 8 horas da noite Daqui a pouco você me manda 10 horas da noite Você fala, não, irmão Não, guarde mil Olha o treino, cara Só conversa com o fiado Mas aqui é o seguinte É eu treinando e motivando o chefe Ah, contando a história, né? Não, motivando o chefe Mais uma, chefe Mais uma Já era Já era? Finalizamos De um ombro? Você viu como que treino de ombro Olha isso aqui Deu uma inchadinha, né? Olha isso Olha aí, chefe Caramba Três semanas, hein? Porra Nossa, tá muito grande, velho Como é que faz? Como é que faz pra ver esse treino de ombro? Olha a bola de basquete aí, mano Treino de ombro pro umbo Já tá provado aí, ó Treino de ombro finalizado, Brandão? Já, sim Isso é um treino de ombro pró? Pró Simples e eficaz E quem gostou do vídeo Finaliza pra nós Curte, compartilha Chama todo mundo pra assistir Pai, mãe, tia, avó, avó Coloca todo mundo aí pra assistir o vídeo Tamo junto Fideliza no live Nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho